E aí povo, estamos aqui para mais uma partidinha de Battle Royale para vocês, tentar recuperar o ranking, semana passada muito mal eu joguei a solo, não joguei a solo semana passada, estou jogando agora, opa caiu o maluco aqui do meu lado, aqui não é tão fácil de atropelar como você pensa não, e escapou, você morre, aí, já aconteceu isso comigo, e até Rio, você perde ponto pra caceta, vou tentar ir lá no meu lugar preferido, eu não acho que veio ninguém aqui porque eu caí quase em cima do carro, já abriu paraquedas quase em cima, então vim muito rápido, e o Avner deixou a gente muito longe, mais de 3 quilômetros, eu estou com a garganta meio ruim galera, tá ardendo era a live de sábado que eu fiz, né, era para te dar um descanso, não era para ter feito, cara, a garganta tá ardendo demais, opa, fica aqui bacana o longo, a melhor arma que você pode encontrar no jogo, fora os drops, né, a missão aqui é tentar chegar o mais longe possível e matar o máximo de player possível para eu subir bem no rank, né, recuperar as burradas de semana retrasada que eu dei, opa, coletão 3 que tá bom, opa, opa, Cara, pelo horário pode ser que anoiteça, mas eu acho que não vai escurecer não, não vou me preocupar com isso Ó, só nesse prédio aqui eu já consegui sair bem montado, só faltava isso aqui ó, kit médico Servidor solo, galera, não pode jogar em time, né, pra quem não conhece ainda o mod, não conhece ainda o formato dos servidores Eu tô aqui no mapa de boscada Cara, um loot muito bom pra o primeiro prédio, agora a casinha aqui não tá tão bom como foi lá na construção, mas dá pra ir, né Sete minutos o círculo tá... Ah, o círculo tá variando mais um pouquinho Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, a gente tem live de segunda a sexta É a partir das oito, nove horas da noite Opa, olho e pule, marrom, a roupa que eu mais curto nesse jogo Então galera, live todo dia É, menos final de semana, né, menos sábado e domingo Inclusive a de hoje vai ser um pouquinho mais curta com a voz rouca Hoje, segunda-feira, dia 29 de maio Tô muito rouco, cara Garganta ardendo Ó, muita munição 556 Isso é bom Só falta o silenciador pra minha arma A S-DAR com a atualização do Battle Royale, ela tá vindo com aquele pente duplo Não, não se engane, ele parece com o pente da Catiba, mas Ele é pra... Pra uso exclusivo da S-DAR, então ele não serve pra outra 556 Agora quando ela vem com esse pente que tava aí, que é o pente normal Do 556 aí, ela cabe em qualquer arma Vou levar a MK20 porque eu prefiro ela Se achar um silenciador é melhor ainda Aí, achei o supressor pra minha arma Cinco minutos Uma granada Mais munição Essa MK16 ficou muito legal com... Esse... Essa camuflagem nova, né Muitas vezes deixei de usar a MK Porque ela é muito clara e escuro, assim como tá ficando Ela... Dá muito na cara, né Ela fica quase branca de longe Eu vou confere aqui, tudo aqui Três minutos Vou embora Só tomei um dano Vou parar aqui pra me curar A porta ali atrás já tá aberta Tem que ter cuidado agora Tomar os painkillers E... E... Rediguse Adiantar Vai fechar no... No centro do mapa, praticamente No centro da cidade, na verdade, né? O centro... Do mapa é um pouquinho mais pra onde... É a posição que eu tô aqui Ó, a galera já tá trocando tiros aqui Círculo atualizou Passou um fusca agora Nossa, atualização Um gigante aqui, ó 700 metros Essa vai ser no sufoco Opa Já achei aqui dentro da casa Deixa um pouquinho pra minha direita, ó Ficou melhor pra mim A treta tá feia aí Caraca, tem um cara na direita Outro na esquerda Eu tô frito Acho que eu não vou tomar dano Mas... Atualização monstro essa Tô dentro Agora veio aquele cara que tava atirando Que eu acho que ele ficou pra trás Ah, tá fora Tava trocando tiros lá fora Como essa aqui é a segunda atualização O dano é bem menor Na verdade é a terceira, né? O dano não dá pra matar logo, mas... Vai ferrar Agora tá dentro Esse cara aqui tá dentro Esse é outro Agora tem um cara atrás de mim Eu passei por ele Eu não vi ele Mas é... É como... Ele é tirado do meu lado esquerdo E eu corri com binóculos Certeza ter passado por ele Só que eu não vi Olha ele descendo, ó Ih, o cara tá ferrado Só tem ele Pronto, matei Acabar com o sofrimento dele Eu e mais 12 Eu e mais 12 O que vinha correndo do meu lado direito Naquela hora lá Se safou, cara Mas... Ele deve ter... Pega o carro Opa GL Não foi em mim Hora de adiantar, cara O círculo vai atualizar Atualização de 570 metros Caraca Tem aquela camineta lá Mas eu não vou Aí caiu um drop Na minha frente, ó A chance dele lá é quase zero Porque o tempo não dá, ó Sem falar que é campo aberto aqui Se eu for, eu vou dançar Que agora o dano já Deixa você lento Olha só Se eu tenho ido no drop Olha um cara Passando na minha frente, ó Olha só Se eu tenho ido no drop É, fica tirando em mim Aí e morre pro círculo O cara que me atirou Sumiu Eminem É, faz o queitate Vem Existe 230 metros Eu vou me adiantar Agora eu me arrependi de não ter pego o óculos Mas também com o óculos aqui Ele está muito claro para o óculos Opa, passou um cara aqui na direita Nossa, é na entrada do círculo Eu vou ter que pegar ele Me viu Opa, tomou dois já Olha só, o maluco tomou dois Se eu acertar mais um, eu mato ele Acertei mais um É porque ele não morreu Ah, tá que eu coloquei três Agora foi Eu sei que ele estava de colete um Cara, na hora Círculozinho tenso esse, cara Porque, olha, ele está fechando perto da 114 Essa base militar que tem aqui É 114 porque é 114 mil As coordenadas dela no mapa Por isso que a gente chama de 114 Tirar esse cartucho com pouca munição que isso pode me ferrar Eu e mais cinco Esse círculo atualizou novamente, cara Estava de três, eu pensei que estava de dois Ou de um Mais uma granada Agora eu estou com duas Não tem red goal Mais uma munição para a minha cativa Aí eu e mais quatro Vou pegar a cativa Está com Três pentes Agora eu vou ter que correr no campo aberto Vai ser o jeito Tem um cara aqui na minha esquerda Ele está nessa moita Na minha esquerda Ali, olha Vou jogar uma fumaça para deixar ele Distraído Agora vai uma nade Granadona aí, olha Tomara que tenha sido em cima Caraca, no pé Você joga a fumaça, galera O cara fica meio Atordoado, né Sem saber o que está acontecendo Eu e mais três No campo aberto total O círculo está a 51 metros Agora 47, olha Caiu outro drop lá na frente Por isso que Está perigoso por aqui Tem um cara aqui na minha direita Naquele cordão lá, bicho Mas se eu for lá Eu estou lascado Porque é campo aberto E a vantagem é toda Para ele Estou restrito Vou ter que ficar em pé Vai, vai Acho que vai dar tempo Mas não Tem um aqui, olha Caraca Pior que eu me espotei, né Me espotei, eu e mais dois Tem um ali naquele cordão Ele deu boa, cara Ele ficou dentro do círculo E o outro não se adaptar Trocar a munição e esperar O círculo está a 35 metros Já apareceu a contagem de um minuto O problema é o cara Que está na minha direita Vai ficar de campo aberto Ele está dentro do círculo Ainda Eu vou tentar seguir aqui pela esquerda O outro não se adaptar Eu gosto de identificar Onde estão os inimigos Fica mais fácil Opa Acertou um Aqui na frente ele Ah, cara A granada foi baixa Tem correção Vou morrer para o círculo Ele está aqui na minha frente Ele está aqui na frente Caraca, eu não estou vendo nada Ah, acabou a munição Droga Ah, ele morreu para o círculo O outro cara ganhou Putz Droga, cara Eu não vi nada, bicho Jura você que eu não vi nada 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 Jura você que eu não vi nada